Veja agora os gols da rodada da Série B. Muitos gols de equilíbrio para a América de Natal e boa esporte. No final, o placar do estádio Nazarenão, em Goianinha, apontou 4x4. Destaque para a cabeça dos atacantes. Cinco dos oito gols foram marcados desta forma. Na luta contra o descenso, o Bragantino não deu chances para o Vitória. Terceiro colocado na segundona. Diego Macedo de pênalti fez o primeiro dos donos da casa. O Wellington contra ampliou para o Braga. Os paulistas definiram a vitória nesta cabeçada de Malaquias. Bragantino, décimo sexto colocado na Série B, três. Vitória ainda em terceiro, zero. Brigando por uma vaga no G4, o São Caetano recebeu o Atlético Paranaense na OBC Paulista. O Furacão saiu na frente na cabeçada de Marcão. Ainda no primeiro tempo, o Marcelo ampliou para os paranaenses, dois a zero. O azulão diminuiu na etapa final com Wagner. Mas, novamente, Marcelo garantiu a vitória do Atlético, que na quarta colocação abriu quatro pontos de vantagem para o São Caetano. O quinto, final, três a um. Em Santa Catarina, o estádio de Berto Hulci seria palco do clássico entre Criciúma e Joinville. Mas, antes, uma pausa para as fotos de casamento. Casamento? Pois é, vai entender. Com a bola rolando, os visitantes saíram na frente com Gleidson. O Criciúma empatou no início do segundo tempo com Lins. William voltou a colocar o Jack em vantagem. Marcinho ainda ampliou, três a um para o Joinville. No finalzinho, os donos da casa diminuíram com Zé Carlos, artilheiro da Série B, agora com 26 gols. Mas, ficou assim. Criciúma, vice-líder do torneio dois. Joinville, ainda com esperança de acesso, três. E já tem gente na cidade chamando o casal de noivos de pé frio. É mole? E já tem gente na cidade chamando o casal de noivos de pé frio.